Ela quer me bugar, sai daqui! Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no murder de M&M, gente! Olha só, a gração da gata! Botem aí nos comentários qual a nota que vocês dão para a minha skin. Olha aqui, gente, minha perninha parece os personagens da turma da Mônica. Eu achei uma graça isso. Enfim, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Então, vamos lá para as partidas! Bora lá, gente! Sou inocente! Esses dias, gente, eu estava jogando murder com voice chat, com essa skin aqui de M&M, né? E aí um garoto falou assim que prefere o M&M vermelho. Aí eu fiquei me perguntando, será que muda, tipo, o gosto com a cor do M&M? Eu nunca reparei nisso, gente. Para mim é tudo a mesma coisa. Comentem aí o que vocês acham, se é verdade ou é mentira. Eu acho que é mentira. Talvez ele só prefira a cor, verdade. Mas aí eu perguntei para ele se fazia diferença o sabor. Ele falou que sim. Eu acho que é maluquice dele. Ai, gente, esse murder aqui, viu? Cadê ele? Aparece! Aparece se você for murder de verdade. Se você for... E o que é aquilo ali? Namorinho no Roblox? Olha, garota emo. Sad girl. Oh my God. Eita, murder! O murder tá me seguindo! Eita! Por que ele tá me focando? Meu Deus, surtos. Oxi! O garoto tá me focando hard! Sai daqui, seu cebozo! Cebozo! Olha isso, safa... Mono! Que isso, véi? Oxente! Quintei. O que é isso aqui? Ó, gente, teve atualização no Roblox ao invés do ã. É isso aqui. É muito estranho, véi. Ficou horrível. Eu preferi o ã. O quê? Eu sou xerife? O quê, murder? Que sorte é essa? Caraca, eu vou fazer boa. Aproveita, hein? Mano, aquela garota ali com a skin estranha. Ela que fica de olhos... 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 Olhos bem abertos pra cima de mim, hein? Olha, as irmãs gêmeas. Vou meter logo um tiro. Ai, aquela garota ali acordou. Desperto. Putz, cara. Por que eu atirei nela? Eu juro que eu vi uma faca na mão. Ô, gente, vocês escutaram o barulho estranho? Olha, mas o ã foi... Eu imagino, tipo, um bocado de executivo da empresa do Roblox, tipo, numa conferência, todo mundo de terra. Então, galera, acho que chegou a hora de a gente mudar o barulho da morte. Aí o cara, é, é verdade, concordo. Genial. Ai, gente, eu não aguento mais, viu? Não aguento mais ser inocente. A gente sabe que na outra eu fui xerife, mas eu só fui burra de matar a inocente, né? Mas eu tenho que escutar... Por que... Mas eu tenho que escutar... Carolina! Ai! A loura! A loura do banheiro, vada! Uai! Ela sabe tacar faca! Ah! O barulho de morte, velho. Não superei ainda. Ô, gente, é cada vez que eu escuto, mais fica estranho. Oxê, hein? Tem hacker! Caraca, só tem hacker, viu? Que capetice! Eita! Tome! Arrasei! Bebe na cara! Uai! O que que estão falando de mim aqui? Green, M, M... Ai, não! Ela quer me bugar! Ela quer me bugar! Sai daqui! Não! O hacker querendo me bugar! Caraca! Que malucona! Sai daqui, por favor! Para de graça! Mano, tá tendo uma treta. Aqui no chat absurda! Jesus! Ai, meu Deus! Mataram alguém e o xerife tá malucão, hein? Eu vou ficar aqui... Que aí... Let's go, gente! Ai, eu gosto desse mapa! Eu gosto desse mapa! Será que vai vir um lacre, gente? Façam suas apostas aí! Eu acho que eu vou arrasar, porque... Por que sim? Entendeu? Eu sou muito boa! Eu não... Eita! Morda ali! Ui! Matou... É a dona Florinda! Ai, véi! Eu sou inocente! Não tô gostando! Se eu fosse um M&M vermelho, aí eu seria murder toda hora! Eu tô sendo inocente toda hora, porque eu sou verde! Eu sou verdezinha, gente! Se dá pra entender? Pra ganhar uma noção? Eita! Eita! Hacker é filha da mãe! Não sabe jogar? Tem que usar hack, né, linda? Epa! Mordezinha! Ai, gente, pior que tem é hack aqui no servidor, né? Mas tudo bem! Tudo bem nada, que eu vou focar ele! Matei! Era xerife! O hack era xerife! Morre! Ai, que susto! Ai! Ele vai me bugar! Ele vai dar tope em mim e vai me bugar! Gente, eu tenho que matar todo mundo! Calma, gente! Calma, que eu não posso ficar parada! Senão o garoto vem aqui e me buga! Eu vou pegar o Ghost aqui e matar a garota! Certo? Matar aqui a garota na garagem! E aí eu já vou pro duelo! Eu vou pro duelo, hein? Me segura! E eu tô fugindo da hack ao mesmo tempo que ela tá doidora aqui tentando me bugar! Sai daqui! Vai igual fantasma, gente! E vou matar a xerife! Ai! Nossa, quase matei, safada! Gente! A hack quer me bugar! Por favor, para, moça! Eu tenho família! Minha família é M&M! Para de graça! Para de graça, você, hein? Para de graça! Tô toda me tremendo! Matei! Eita! Tentou me matar, é? Ai, matei! Ganhei! Ai, muito isso! Oxe! Minha cara, gente! Eu tô pólida! Olha isso! Minha face bugou! É a hack! Mano! Eu vou quitar! Bora lá, gente! Que eu sonho nosso cinto verdinha! E M&M dá sorte, gente! Eu amo M&M! Vocês gostam de M&M? Coloquem aí nos comentários! Eu, sinceramente, amo M&M! Gosto bastante! Ai, meu Deus! Eu só não gosto daqueles M&M que tem dentro castanha, amendoim! Eu não lembro muito bem! Eu não gosto! Eu não gosto muito de amendoim nem de castanha! Enfim! Seja lá o que aquilo for! Eu gosto de M&M tradicional, gente! Eita! Olha o borde lá! Quem é? Quem é? I don't know! Ai! O hemogótico das trevas! Oi, Bacon! Ai, gente! Eu fiz uma amiga! Ai, eu não entendo nada que ela fala, mas ela é minha amiga! Ai, gente! Elas podem estar me xingando aqui, mas eu não vou saber! Oi, gente! Para de fuzoei aqui! Ai, sai! Ai, para de graça, viu? Que eu não gosto de muita pessoa! Junta, não! Ai, eu só queria viver em paz, sem ninguém! Eu acho que é essa garota aqui! Ó, ela parou ali! Do lado da garotinha, ela tá lagada! As duas são lagadas, na verdade! Elas podem ser bi... Olha a mão dele! Elas são bofias! Eita, poxa! A mãe tenta não matar, mas eu não consigo ser... A xerife! Vai, xerife! Você não é a prozona cheia das gotas ali! Vai lá! Eita! Garota, eu não faço ideia do que você tá falando! Eu não entendo sua língua, entendeu? Mas eu quero ser sua amiga! Sinto também! Ih, botou interrogação! Tchau! Olha, gente! Eu sou uma desiga! Vou matar todo mundo! Porque eu sou uma M&M lacradora! Vocês têm que entender isso! Ai, minha BFF está me seguindo! Não tá mais! E você pensa que é, garota? Olha! Morreu! Morreu! Ai, socorro! Ih, garoto! Vai ficar me dando... Me irritei já! Ih, minha amiga! A xerife! Minha amiga que eu fiz agora! Morre você também! Rapeta... Ai, gente! Eu tô de guche! Prefiro matar a... A pró do que a xerife! Eu, hein, garota! Uau! Uau! Toma! Vai, me dólar! Vai! Vai lá no inferno, então! Uau! Mareceu! Ai, gente! Seria legal se o Niquilis publicasse uma croma de comprar! Seria legal! Ai, só tem aquela garotinha ali? Ai, eu vou dar um sustão nela aqui! Olá, garota! GG, gente! Sou muito pró! A minha cara! Que engraçado! Mas, bom, gente! O que vocês acharam do vídeo? E o que vocês acharam da minha skin, gente? Eu amei a minha skin! Eu... Eu não dei a nota! A nota que eu dou para a minha skin é 10 barra 10! Eu tô muito chique! Tô muito... Nossa, eu lacrei bastante nesses vídeos! Vocês acham que eu lacrei? Comentem aí nos comentários! Eu acho que eu lacrei bastante quando eu fui em alguma coisa! Então, é isso, gente! Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal! Um grande beijão e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus